Bom, amigos Três da Estrada, nós somos, na verdade, esse é o primeiro vídeo, né? Nós vamos testar uma novidade para vocês, depois vocês vão falar se gostam ou se não gostam. Nós tivemos uma ideia de montar algumas dicas, né? Porque a gente já foi para bastante lugar e conhece bastante lugar legal para viajar em casal com criança pequena, não é aquele tipo de aventura maluca, aquelas coisas. Então, esse primeiro episódio nós vamos tentar mostrar aí para quem está meio apertado, que viajou no último feriado e está meio sem grana, porque a gente tem mais dois feriados aqui, ó, prolongados. Nós vamos ter dia 21 de abril, dia de Tiradentes, e depois dia 1º de maio, que é prolongado. Então, para você que está em São Paulo com a grana meio curta, acho que a gente tem uma sugestão legal, né? Tem, tem. Não gasta muito, não. Dá para fazer. Bom, então, o que a gente vai trazer para vocês seria Joanópolis. Para quem não conhece, Joanópolis é perto de São Paulo, dá uns, sei lá, uns 130 quilômetros, mais ou menos. E é uma cidade muito legal, faz divisa com Minas Gerais, né? Cheio de montanha. Tem bastante cachoeira. Então, o atrativo lá é cachoeira. Para quem gosta de cachoeira, o tempo não vai estar ruim, a gente já deu uma olhada na previsão. Ah, eu esqueci de olhar isso, você ouviu? Olha, então, vai ser legal, porque o dia que nós fomos, está com um baita sol, né? Estava queimando minha careca. Mas, aproveitar a cachoeira é fantástico. Então, lá tem algumas opções, né? Mas a opção, acho que mais conhecida é a dos pretos, né? A dos pretos, é. Além de ser maior, ela é mais, o acesso é mais fácil? É, ela tem uma estrutura boa, se eu não me engano, é asfalto até chegar nela, não é? É, até abelhas. Então, é tranquilo. E você pode levar criança, que tem piscina natural, é muito gostoso. É bem para perfil família mesmo, acho que vocês vão gostar. Então, aí, lá você tem piscina natural, você tem parque, você pode almoçar, lanchar... Eu vou falar em almoço, a comida é muito boa, tem fogão de lenha lá, comida, nossa, é muito bom e barato. E barato, restaurante, ou além do restaurante, tem os banheiros também, que tem uma estrutura boa, porque a mulher tem banheiro, tem espelho, tem banheiro limpo, banheiro estruturado, então, dá para ir tranquilo e não é caro. É um almoço em família, não é sair caro. Olha, eu vou falar para você, você come bem. Come. Ela é comida mineira, né? Comida bem. Fogão, a lenha, gente, vocês precisam comer. Se vocês forem, couvam por lá. Ah, só uma coisa, eu atrativo também para a criançada, que lá, eles têm toda uma lenda, que eu não lembro a história, que lá existe o lobisomem, que ele passou por lá, enfim. Muito verdade, verdade. E tem um lugar lá que tem o personagem do lobisomem para a criança, nossa. Para tirar foto, ela é muito legal. É um atrativo para a criança ficar curiosa, né, para ir até lá. É uma alternativa também. E não tem só cachoeira dos pretos, né? Lá tem a cachoeira das bruxas, que é um pouquinho mais interessante, mas é muito legal. É engraçado porque é todo nome assim, né? É, dá tudo bem, é um negócio meio estranho, vocês vão gostar. E tem o gigante adormecido. O gigante adormecido é uma montanha lá, um monte que tem lá, que dá para fazer trilho, que é muito legal, é perto, não é longe. Então, é um passeio que você pode fazer e ir de volta, né? É. Nós saímos cedo, chegamos lá, acho que eram umas 10 horas, caminhando até umas 3 ou 4. Então, para quem é de São Paulo, vai estar 2 horas de viagem, né? Para quem não é de fora, talvez um pouquinho mais, mas tem opções lá de você dormir. Tem. Você vai gastar aí, para os 3 dias, uns 500, 550 reais, mais ou menos, de estadio. E eu acho legal porque fica perto de Extrema. Em Extrema tem um monte de cachoeira também, Extrema já é Minas Gerais, um monte de coisa. É, dá para passar, vai ser sexta, né? O primeiro. É, o primeiro é sexta. Sexta, sábado e volta no domingo, tranquilo. Então, essa dica que a gente tem, Joanópolis, Cachoeira dos Pretos, Cachoeira das Bruxas ou Gigante Adormecido, dá para ir com criança de forma legal e você vai e volta no mesmo dia, se quiser, se quiser, pernoito. Tem diversão para criançada, tem piscina, tem foto do lobisomem para tirar junto. A criança aqui tirou também, tá? Não tem dúvida, vocês vão querer tirar também porque é legal guardar de recordação. Pertinho de São Paulo, está aí a dica. Se vocês gostaram desse formato, desse vídeo, dá um... Um like. Um like aí para a gente. Um dislike também, né? Um dislike também, tá lindo. Dê um like, né? E se inscreve no nosso canal. A ideia nossa é fazer um por semana dessas dicas e sempre trazendo algo que vocês consigam, diminuir que o custo não é alto e não é daqueles negócios mirabolantes, de que ah, eu fui para Londres, ah, eu fui para Paris, eu fui para Noruega. Não, a gente vai trazer coisas que vocês têm condições de ir e atestar também se é bonito, se é legal, se é barato, se não é. Enfim, essa é a nossa ideia. É. Eu espero que vocês tenham gostado também. Dá um feedback sim, crítica, elogia, porque daí a partir do que vocês forem escrevendo, a gente vai se adaptando, porque a gente está meio perdido, é o primeiro, né? É o primeiro e aí, qualquer sugestão, a gente está aberto, sempre bem-vindo. Legal, gente, obrigado e se for viajar, cuidado, não beba, se for dirigir, se dirigir, não bebe, por favor, muito cuidado e ah, recolham seu lixo, por favor. Ah, pelo amor de Deus, todo lugar que a gente vai, lugar mais afastado, lindo, paradisíaco, sempre tem uma pet, tem um saquinho de lixo, a gente, por favor. Gente, valeu, até o próximo. Beijo. Tchau.